Mesmo em companhia de alguém Mas se este alguém não é Jesus Ele ouse ao caminhar Eis que de repente o Mestre chega Com sua voz, sua vivenha Transmitindo a paz Viajantes, tristes e devaús Consolados por Jesus Já não lamento amar Diga o Senhor, Senhor Fica com o Filho Fica com o Filho Fica com o Filho Fica com o Filho Aleluia, aleluia És curador Fica com o Filho Fica com o Filho Fica com o Filho A Segurança Que eu preciso pra vencer É de vida Fica com o Filho Fica com o Filho Fica com o Filho